Comentários pós-sessão de Godzilla Minus One. Acabo de sair de uma sessão agora de madrugada. E eu tenho bastante coisa pra falar porque eu tô muito surpreendido. Realmente esse filme foi uma surpresa. Eu acredito que todo mundo já sabe na altura do campeonato, né? Todo mundo comenta que esse é um grande lançamento do ano. Aliás, é uma grande surpresa. Finalzinho de ano. Ninguém esperava uma coisa assim. E esse filme que teve uma divulgação, um marketing muito singelo. Começou em junho, julho, né? Através do Twitter. Tiveram alguns eventos muito pontuais. Só que não foi aquele filme que a gente viu trailer no cinema, viu pôster por aí. Diferente de Aquaman, que teve um orçamento só pro marketing que bateu 100 milhões. Esse filme com seus 15 milhões de orçamento total fez milagre. Então eu diria assim, que esse filme como uma palavra que define ele é milagre. Esse filme é milagroso, sabe? E assim, se você não viu o filme, a recomendação é essa. Vai assistir porque agora eu vou falar com spoiler. Inclusive todas as minhas críticas aqui são com spoiler, né? Eu posso adiantar, olha, não gostei, veja ou gostei e veja, sabe? Pra mim não faz muito sentido ficar vendo críticas se você não viu o filme, sabe? Senão você ainda vai pegar meu ponto de vista e vai ver o filme meio contaminado. Veja por conta própria se você não viu e depois volta. Então vamos pra crítica em si, tá? Eu, particularmente, eu até gosto das versões americanas. Eu sei, tem seus defeitos. Mas as cenas de ação do filme são muito bem feitas. Eu gosto daquele ar místico e até muito épico que eles levam o Godzilla nas versões atuais americanas. Mas eu sempre senti que faltava algo. Faltava uma áurea honesta. Não sei. Mas o que sempre dizem sobre as versões americanas é que por eles darem muita atenção pro lado humano, as pessoas, o filme ali criava um defeito muito grande. A história era meio truncada. Eu nunca concordei muito com isso porque o roteiro precisa de um protagonista e um ponto de partida pra gente conseguir acompanhar aquela história e se preocupar com aqueles personagens. Então, pra mim, o defeito não era exatamente investir nos humanos. O problema é que os humanos são chatos. Então o roteiro em cima dos humanos é feito de qualquer jeito, né? Tem um filme do Kong vs Godzilla, se eu não me engano, que tem um núcleo ali familiar que eu nunca nem entendi porque é que ele tá ali, sabe? É ridículo, assim. Mas esse filme diziam que ele não teria esse defeito e ele realmente não tem. Mas não é porque falta o arco humano. Na verdade, aqui fica muito claro, o arco humano é o principal. Sem o arco humano, os filmes de monstro, principalmente Godzilla, não faz o menor sentido. Então, pra mim, aqui faz jus por conta disso. Porque o fator humano é muito importante e ele é meio que a catapulta da história. E aqui, esse fator humano é construído de forma magistral. A gente tem um personagem frágil, um personagem covarde, de certa forma. Mas o filme não deixa de olhar o lado negativo daquela sociedade. Coisa que o original não fez, que é realmente olhar e falar Gente, essa cultura... Eu falei isso aqui num vídeo, né? No vídeo do Marcha para a Morte, do livro, do mangá. Como a morte e a vida pros japoneses não valiam nada. Não havia importância. O importante é morrer pela honra. A honra é mais importante do que sua vida. E o que é a honra, afinal? Então, esse tipo de revisionamento que esse filme faz, eu achei genial. Genial mesmo. Porque é como se, pela primeira vez, na história dos filmes do Godzilla, os japoneses estivessem olhando pra trás e vendo que aquela sociedade era muito opressiva. Era uma sociedade doente que não se importava com a vida. E isso dentro de um filme de monstro é fantástico. Porque se nem eles mesmos se preocupam com a vida deles, aquele monstro vai se importar? Então, por isso que esse monstro é tão marcante pra cultura japonesa. E assim, é um monstro que, de alguma forma ou de outra, ele conseguiu afetar e cair no gosto popular pro mundo inteiro, né? Eu diria que o Godzilla é o monstro mais famoso da história, da cultura popular, da cultura pop em geral, né? Não tem nada que rendeu tanto filme, série, desenho. E de uma forma, o Godzilla, ele é uma figura metafórica, mas não é. Porque ele atinge o mundo em sua volta, né? É claro. Não tá só dentro da cabeça do protagonista como se fosse um transtorno pós-traumático, alguma coisa assim, sabe? E eu gosto demais da forma com que eles trazem isso pro filme, sabe? Pra mim, o maior triunfo desse filme é criar os arcos humanos. Sobre efeito especial, é um espetáculo. Eu não esperava. Eu sempre pensei que, ah, considerando os 15 milhões, então a gente teria efeitos que a gente vê, o defeito ali e tal, mas a gente releva pelo orçamento. E não é o caso. Esse filme dá de 10 a 0 com o efeito do Pantera Negra. Tô falando de coração, tá? O Pantera Negra tem uns efeitos, assim, de inserção de cenário, de personagem, que é terrível. E esse filme, ele consegue misturar o real com o efeito de uma forma maravilhosa. É uma noção muito grande de direção, né? Inclusive, a direção desse filme, que é feita por um cara chamado Takashi Yamazaki, eu não conhecia esse diretor. Inclusive, eu fiquei muito curioso, descobri, inclusive, que ele tem uma experiência grande, ele tem 60 anos de idade, então ele tem uma experiência muito grande em dirigir filmes de guerra. E aí eu entendi tudo. Agora eu entendi por que esse filme é tão bom. Porque o filme de guerra, ele não é um filme de ação, né? Eu já falei sobre isso aqui no canal, sobre estudo de gênero, que o filme de guerra não é um filme de ação. O filme de guerra é um filme que mistura muito drama com um inimigo invisível, com um inimigo quase inalcançável. Essa é a definição de um gênero de guerra, né? Dentro da literatura, dentro do cinema, enfim. E aqui, pra mim, ele ficou marcado como um filme de guerra. Esse filme é um filme de guerra. Não me vem colocar esse filme como um filme de monstro. É apenas um inimigo sendo materializado de uma forma fantástica. Só isso. Tem algumas cenas que me marcou muito, como a primeira explosão da bomba atômica do Godzilla na cidade. E, claro, a última, né? Que ele quase explode, no caso. Que o silêncio toma conta do cinema e foi impressionante ver como o som estava preenchendo aquele ambiente. O som preenche esse ambiente. Inclusive, o som desse filme é maravilhoso. Porque na hora que o som acaba, você sente uma falta, você fica sem chão, você fica sem o que se agarrar. É impressionante. E falando sobre som ainda, trilha sonora, pegarem a trilha sonora clássica desse filme foi o triunfo. Sair da sala de cinema tocando uma música clássica foi tão emocionante porque durante o filme, o tema, ele vai aparecendo aos poucos. E eu estava lembrando. Eu falei, gente, como é que é o tema mesmo? Eu tinha ele na minha cabeça, mas tinha esquecido de alguma forma. E eu estava tentando lembrar e tudo. Na hora que ele veio, foi muito bom. Inclusive, foi uma noção, uma homenagem aos 70 anos de Godzilla que fez jus a ponto de eu considerar agora esse o principal filme do Godzilla. É aquela coisa assim, você não conhece Godzilla? Quer conhecer? É esse aqui o filme. O primeiro, ele é espetacular e não tem como você ter o mesmo impacto com esse, você não viu o primeiro, acredito eu. Mas eu entendo também que o fatoridade do filme e os efeitos práticos que muitas das vezes está envelhecido, né? Não tem como negar. Isso pode criar algum tipo de distanciamento com o público casual. Então eu não recomendaria, por exemplo, uma pessoa que não estuda cinema e que não tem interesse nessa história principalmente em assistir o filme original de primeira, sabe? A minha recomendação seria começar por esse filme. e que experiência incrível. Esse foi uma surpresa do ano. Eu colocaria esse filme como o top 1 da minha surpresa do ano. Porque aí você pode falar, poxa, mas você não gostou dos outros lançamentos? Não, nos outros eu esperava. Esse eu não esperava, sabe? Eu fecho tranquilamente esse filme com nota máxima ou quase máxima. Se ele tem algum defeitinho é aquela facilitação para ter um final feliz que eu entendo porque o filme tem tanta tragédia que é legal você terminar com alto astral. Mas aquela questão do banco ejetável que eles utilizam como plot twist ficou meio breguinha. Mas nada que compromete, não. Em geral, eu acho esse filme excelente. Esse filme, inclusive, a gente tem que prestigiar porque essa forma de marketing, esse tipo de valorização de dinheiro parece que as pessoas estão jogando dinheiro fora hoje no cinema. Esse tipo de valorização a gente tem que prestigiar. E esse tipo de divulgação boca a boca, então, é maravilhosa. Recomendo demais esse filme. Se você não viu, não sei o que você está fazendo aqui porque eu já dei todos os spoilers, né? Já estraguei a sua experiência, então, enfim. Mas eu avisei no começo, estou de consciência limpa. Agora, para finalizar, na descrição desse vídeo tem um apoia-se. Se puder, é uma forma de viabilizar o meu serviço aqui, sabe? Dá uma olhadinha lá que é através desse apoia-se que eu consigo manter aqui no YouTube, tá? Então, se inscreve no canal, curte, comenta. Aquela coisa de sempre. Até o próximo vídeo e tchau.